Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, tamo aqui, a Vida da Europa, cara, sabadão, cês tão ligado que é o dia que mais cola carro aqui, é o dia que mais tem rolê, o pessoal vem aqui pra acelerar, vem aqui pra lavar carro, vem aqui pra ir nas colçonárias, tomar café da manhã e tal, então é um dia muito da hora pra citar aqui na Vida da Europa, e assim, a Vida da Europa não é mais como era antigamente, antigamente o bagulho era louco, hoje em dia já é um pouquinho mais moiado por aqui, mas não deixa de ter os super carros, uns carros muito da hora, tem uma galera aí que acelera, então deixa o like no vídeo, gurizada, vamo ver o que a gente vai passar aqui hoje, vamo dar um rolezão por aí, vamo dar uma passada nas lojas, vamo ver o que carro tem legal aqui hoje, então deixa o like, se inscrevam no canal, que todo dia tem vídeo novo, são 3 vídeos por dia, muito conteúdo diferente, se inscrevam aí, e bora lá, vamo dar um rolezão. Olha o brinquedinho que já apareceu aqui, o MyF430 Spider, cara, esse carro é lindo, né velho, olha o ponto desse carro, tá lentinho disso. Que coisa maravilhosa, vou até perguntar pra ele estar com os cabelos originais ou não, é curioso, é um volantezinho, interior de carbono, muito barulho, esse interior é bonito. Olha que legal, ela é híbrida, ela tá só no motor elétrico, não faz barulho nenhum, cara, muito legal. Dá agonia, né, saber que talvez um dia os carros sejam todos elétricos, mas, é, da hora também. A45 AMG, pretinha, da hora demais esse carro, GT3 RS, velho, isso aqui, nossa senhora, nunca andei num bagulho desse, sou louco pra andar nesse carro, deve ser animal, velho. Cê é louco, imagina? Ô, isso aqui gira, acho que é 9300 RPM, tá com o escapezão, dá pra ver aqui, ó. Olha as pontarinhas da maldade, velho. Será que é titânio escape? Parece, é, tá azulado ali dentro, ó, provavelmente deve ser titânio. Que loucura, velho. O motor dele é central traseiro, ele fica, ele fica atrás, na verdade ele é motor traseiro, né, ele fica atrás do eixo, do eixo traseiro, ele fica pendurado aqui na traseira. Muito da hora, aspiradão, o ronco desse negócio é maravilhoso. Cara, dá uma olhada nessa Porsche, velho, tá muito, mas muito linda. Ó, o escape dela tudo feito, o tamanho do abafador final aqui, o cara colocou freio de STI, ó os brembos, ó, tá com os neovos nas quatro. Olha que louco, velho. Olha a altura dela bonitinha, ó. Tudo kit de STI, ó, a frente dela, fora do choque de STI, da da Porsche de STI. Só tem lá fora, a STI não veio pro Brasil. Aí a galera transforma. Cara, tá tudo, com todas as barras de torção lá embaixo, ó, tá com todas as barras montadinhas, velho, cê é louco. Olha o interior dela, cê é louco. Banco de STI, volante de STI. E da hora. Os banquinhos tudo em Alcântara. O dono falou que o próximo passo aí é colocar um câmbio de STI e forjar o motor. Cê imagina um desse aqui com um câmbio de seis marchas, velho? Que tesão que não deve ficar. Olha o cobre. Com certeza é réplica, né, mas é lindo demais. Ó, o Mustangão blindadinho. Ó, isso aqui é a vida de Sport, ó. Só os caras aqui esperando pra passar. Tem um maluco aqui que os caras chamam ele de Cerato, que é tipo, tem sempre o segurança dele, anda com o Cerato atrás. E o cara tem uns 40 carros, tem uma Sena, tem aventador, tem um monte de carro louco. Vamos ver o que ele vai vir hoje aqui. Ele sempre passa meio dia. É uma URUS da Audi? Não, mas é Tron. Linda, hein, velho? Biturbo, brisado. Olha aquilo lá. Que insano, mano. O cara anda no jeito certo, sem os para-choques. O palanque do trato, ó. Levando a família pra passear, o minizinho levando pro namorado. Olha o tiozinho do Cerato. Olha o Cerato. 812 GTS. Olha que coisa linda. Essa aí é a única 812 GTS do Brasil, que é a conversível, né? Muito louco, velho. É o sucessor da F12. Então é um V12zão monstro. Você vê que o barulho dela não é tão alto, porque ela foi silenciada, tipo, por causa das leis da Europa e tal. Maravilha que os capzão não resolvam. Aí, só as porxitas, ó. Mas essa aqui é... Deixa eu ver se o cara saindo aí, que pode ver se ela tá bonita. Adoro esse interior caramelo. É louco. É até as colunas lá, é interior caramelo, volante e tudo mais. Isso aqui é sonho de consumo total. A brisada dele. O GT3, maravilhoso. Olha. Olha. Olha que os troféus, hein, Rio? Olha que da hora. Olha o pneu 305. Olha que da hora, ó. Esse aqui já vem com gaiola, ó. Esse aqui, o mais top dele, olha lá. Câmbio manual, olha que louco. Câmbio manual, olha que louco. Será que passou perto, ó? Olha o front lip aqui da guia. E o meio de ralar. Olha, tudo raladinho embaixo, não tem jeito, velho. Infelizmente. Eu acho muito massa botar o farol assim de amarelo. Dá outra cara pro carro. Olha os bancos que da hora. Olha o frio aqui também de fibra de carbono embaixo. Olha a porta disso, velho. Metade é alfântara. A fitinha pra passar. Valeu, obrigado. Olha que da hora, velho. A fitinha aqui pra... Isso aqui você puxa pra você abrir a porta. Olha os bancos que louco. Muito lindo, bora. Tamanho de tintor de incêndio ali. Tamanho de tintor de incêndio. Olha que da hora. Tudo com fibra de carbono. Câmbiozinho manual de seis marcas. Será que deve ser um tesão tocar isso aqui? Andei esses num Cayman manual assim, aspirado também. Mas era seis caneco, né? Seis caneco, mas não era esse de GT3. Ó, vamos ver um headline dele ali, ó. Vocês conseguem ver? Eu não consigo ver lá. Muito da hora. Tudo aqui, ó. Fibra de carbono em cima. Sinteto solar, olha que louco. Cara, é muito lindo, velho. É muito lindo ver um GT3 assim de perto. Eu acho que eu prefiro um desse aqui que é um pouquinho mais puro do que os novos, do que os mais novos. Olha o banco dele que da hora. Detalhes do banco aqui. E legal que mesmo assim ainda tem airbag aqui atrás. Uma coisa legal desse carro é que tipo assim, é um carro que só valoriza, sabe? Não é um carro que perde valor. Você pode comprar um carro desse aqui, ficar três anos com ele, usar o carro e tal, se você não der nem um porradão com ele, ele vai só aumentar de valor. É... Sensacional, velho. Além de ser um carro exclusivo aí, ainda é um carro que é praticamente um investimento pra quem comprar uma máquina dessa. É louco. Eu quero puxar essa cordinha aqui, velho. Eu preciso puxar essa cordinha. Veio que da hora. Muito louco, velho. Deixa eu fechar a porta aqui. E ele é um preto, um preto meio metálico assim. Bem legal. Ó, tá com escape também, ó. Provavelmente em titânio pela cor das ponteiras aqui. Muito da hora, velho. Muito exclusivo esse carro. É, vai ligar o bichinho. Famoso perrengue chique, ó. Acabou a bateria. Carro que usa pouco é embaçado. Não ligou? Deixa eu carregar o... Talvez ela não passe carga. É? É, por causa que a bateria lá no porta-malas. Mas a gente para de ré, se não der certo assim. Tira a Landy de volta. Tem outro carro aí para poder? A Landy não deu conta aí, ó. Chegou o Golfão para salvar a pátria. É, cavalo, saltar dentro, velho. Agora vai. Bateria da mesma marca. Falou que só tem sete desse no Brasil. É o 99... Acho que é 997 Mark 1. É raro, velho. O carro é raro. É lindo demais. E o dono é muito gente boa. Ó, sentado aqui no cockpit do GT3. Cara, o banco é muito da hora. A posição de sentar dele e tal. Tipo, você sente realmente... Você está pronto para ir para uma pista com esse carro. E é muito da hora ver esses mostradores aqui. Olha isso, velho. É louco. Tem cinco reloginhos aqui na sua frente. Os pedais ali, ó. A embreagem dele é bem... É bem durinha, cara. A embreagem dele. Mas é muito da hora, velho. Que... Nossa, que sonho estar sentado dentro desse negócio, hein. Olha, tem sete no BR. Olha, tem sete no BR. E o câmbio desse carro é super longo. Estava conversando com o dono. Ele falou que já deu 270 nesse carro na estrada. E tipo, tinha muito mais, né. Mas é embaçado. Porque é um carro de suspensão travada e tal. Dá medo de pegar um bump, alguma coisa. Você está ligado, né. Se pegar um bump... Nossa, lascou tudo.